Então, voltei, assim, né, como eu falei, então, base de isopor, ou folha de isopor, né? Então, uma folha de isopor faz, né, seis bases, seis bases do tamanho de 33 cm por 25 cm, com a borda de papel carme, né, com a espessura de uma régua, né, a régua de três centímetros, né? Isso aqui, essa, ó, essa largura aqui da régua tem três centímetros. Se podemos aqui conferir, né, deixa eu ver se a minha tem três, tem três centímetros, tá vendo? Então, três centímetros, deixa eu ver se dá pra enxergar aí. Três centímetros. Então, aí você pega o papel carme da extremidade, como eu falei, né, lá no outro vídeo, extremidade, coloca a régua, né, e corta tiras, né, que vai ser a nossa borda. Pega a folha de isopor, né, a minha já tá cortada praticamente. Você vai precisar de uma trena, de uma trena, quem tem, pede ajuda aos pais, né? Pede ajuda aos pais, quem tem, quem não tem a trena, usa a régua mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui qual lado de cinquenta centímetros, você vai medir o lado de cinquenta centímetros, né? Então, lado de cinquenta centímetros, se uma medida tem, se um lado da bada de isopor tem vinte e cinco, então quer dizer que aqui dá, são dois lados de vinte e cinco, já que a medida total aqui é cinquenta. E aí você vai medir o trinta e três na horizontal, ao invés da vertical. Então, qual é o macete aqui? Você vai medir primeiro trinta e três, com a régua ou com a trena, trinta e três na horizontal, aqui dá pra ver, e trinta e três também na horizontal, na parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima. Quando você achar os dois pontos trinta e três, vocês ligam um com o outro, né? Espero que esteja certo. Pronto, trinta e três, trinta e três. Confere, né? Pra não dar erro. E aí você pega, liga. Né? Liga os pontos. Então, depois que você ligou os pontos, né? De trinta e três por trinta e três, você vai achar o ponto vinte e cinco. Vai fazer a mesma coisa agora, só de lado ao contrário, né? Em vez de ser na horizontal, você vai fazer na vertical da folha. Vai achar o ponto vinte e cinco, sem tinta. Vinte e cinco de um lado e vinte e cinco do outro lado. Vinte e cinco. Pronto. Achando os dois pontos de um... Achando os dois pontos das duas extremidades, aí vocês vão ligar. Ligando os pontos... Ligando os pontos, né? Pronto. E aqui, eu tenho uma base e a outra base. Olhando aqui no meu esquema, né? Que eu fiz aqui na numeração da esquerda pra direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos supor que... Dizer que aqui é minha base um. E aqui embaixo é minha base quatro. Se for seguir essa lógica aqui, né? Mas a numeração, tanto faz. Tá todo mundo... Então, aqui eu tô colocando um e quatro porque a dois já vim cá. Porque como minha folha já tá cortada, né? Não tem inteira, né? Aí eu tô fazendo isso. Depois que você achar a primeira base e a segunda ou a primeira, a quarta, tanto faz. Eu numerei assim pra só seguir esse esquema, viu, gente? A numeração total de seis bases. Vocês vão cortar, né? Pede ajuda ao pai, a mãe, quem tem estilete, pede ajuda ao pai, ou a mãe, ou um adulto pra cortar. auxiliar, ou a faca, né? Agora, tome cuidado ao cortar, porque às vezes... Vou pegar aqui uma... uma faca de serra. Vou usar aqui uma faca de serra, mas tome cuidado, peça ajuda ao pai e à mãe. Então, eu vou cortar o isopor. Então, eu vou marcar primeiro, ó. Marquei o isopor primeiro. Depois eu vou marcar de novo. Vou marcando. E vou marcando. Toda vez que eu marcar, corta sem precisar, né? Picotar, quebrar, porque vocês estão exercendo a força de ver no isopor e ele não pode ser cortado assim, né? Com a brutalidade. Assim podemos dizer. Então, você tem que vir marcando, como se estivesse riscando. Aos poucos, ele corta, né? Eu usei uma faca de serra. E aqui tá o corte, ó. Tá vendo como tá? O corte, ó. Perdeu as bases. Ó. Não quebrou. Eu não exerci uma força, né? Eu coloquei. Fui com calma. Fui marcando. Aqui, deixa eu adiantar aqui pra o vídeo não ficar longo. E aqui, depois, eu vou... Aqui, eu vou pegar outra extremidade e vou cortar. Eu vou usar agora o estilete. Porque é a mesma coisa. Né? Eu não vou exercer a força de ver no estilete... É... Na folha de isopor. Pra cortar. Eu vou... Com calma. Marquei. Marquei. Ó. E aí, aos poucos, vai tipo riscando. Pronto. Duas bases cortadas. Ok? Pronto. Vou aqui e volto pra depois o vídeo não ficar longo pra vocês. Ok? Fui!